O Pica-Pau Vivendo num buraco Esta é a linha vital do sistema de comunicações das nossas nações. A rede intrincada desta indústria vital é conservada pelo sentinela incansável, o guarda-linhas. Testando, um, dois, três. Este dedicado vigia dos fios enfrenta a fúria dos elementos. Relâmpagos. Chuva, neblina e vento. Bem, como sou um consertador nesta indústria vital, já tenho algo para consertar. Testando, um, dois, três. Ah, estou quebrado, preciso descansar. Bem, mas que belo bangalô. Completo com telefone. Alô, alô, é da copa? Alô. Um sanduíche de presunto sem mostarda. Um sanduíche sem mostarda, certo. Já vou. Obrigado, filho. Tome um trocado. Em todos estes anos, nesta indústria vital, eu nunca... Copa? Um, dois, três, testando. Um, dois, três. Um, dois, três, testando. Diga, quem escreve seu texto? Ah, bem, eu só sei contar até três. Então, lá vão, cinco. Em todos estes anos, nesta indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Deixa-me ver. Uou! É isso aí. É proibida a entrada nesta indústria vital. Oi, passarinho. Alô. Hã? Alô? Ah, alô. Aqui é da copa. O senhor não gostaria de saborear algumas bombas? Oh, não. Já conhece esse golpe das bombinhas. Bem, lá vai esse golpe pela janela. Pra mim, chega. Já não aguento mais essa vizinhança barulhenta. Testando. Um, dois, três. Eu já vou te mostrar um, dois, três. Em todos estes anos, nesta indústria vital, esta é a segunda vez que isso me acontece. Mas o que é isso? Puxa, que lugar legal. É mesmo bacana. Buraco, doce buraco. É melhor usar meu cinto de segurança para este trabalho importante. Em todos estes anos, nesta indústria vital, esta é a terceira vez que isso me acontece. É aquele pica-pau de novo Ei, você, aqui é propriedade de uma indústria vital Vê se espirra daqui Você que pediu Em todos esses anos, nessa indústria... Ah! 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 Hum! Em todos esses anos, nesta... Ei, já sei, já sei É a primeira vez que isso te acontece E então, a nação descansa em segurança Sabendo muito bem que o guarda-linhas Mantém a sua indústria vital funcionando a qualquer custo